Música Príncipes Olá princesas Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com uma convidada muito especial Que é a... Do canal Laoni Mota Música E a gente vai te divertir muito Um beijo Grava a gente Eu gravei Como você está baixinha olha Cheio de... Música 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 Vai Lalani, é só girar A Duda já foi E foi isso, Duda durou essa história, né? Olha a roupa, olha a roupa Foi uma pra cada lado Foi uma pra cada lado Agora é sério, eu estou Duda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.